A janela de transferências mal começou e já temos um país dominando ela completamente e ele é a Arábia Saudita. Os árabes não estão poupando dinheiro para atrair os principais nomes do futebol para sua liga. O que começou com Cristiano Ronaldo em janeiro desse ano e também com jogadores já no final da carreira, agora evoluiu para diversos nomes de peso que atuam na Europa e não estão com idade avançada. Alguns, inclusive, estão no pleno auge da carreira. Um belo exemplo disso é Karim Benzema, atual dono da Bola de Ouro e que deixou o Real Madrid para jogar na Arábia. Rubem Neves, que teve conversas com o Barcelona, também preferiu se transferir para o futebol árabe e acertou com a equipe do Alilau aos 26 anos de idade. Ou seja, realmente o mercado mudou. Mas por que está mudando agora o que aconteceu para o futebol árabe dominar o mercado de transferências? E será mesmo que isso daí vai impactar ainda mais as principais ligas europeias? É o que vamos entender nesse vídeo de hoje. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo aqui no canal, onde tem vídeos todos os dias, para sempre, te antenar muito bem em relação ao mundo do futebol. Antes de eu continuar, né, queria te pedir aquela moral para você deixar o like, se inscrever e também ativar o sininho. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, também junto com os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Agora, bora descobrir por que a Arábia está mudando o mercado de transferências. A Arábia Saudita é governada pelo príncipe Mohammed bin Salman, um dos homens mais poderosos e mais ricos do mundo. A economia principal do país é o petróleo, mas como a economia global tem procurado se tornar mais sustentável, o príncipe decidiu diversificar os investimentos no país. A Arábia já investe pesado em mecanismos de saúde, turismo e também investe em outros esportes, como, por exemplo, o golfe. Só para você ter uma ideia, a Arábia Saudita criou uma liga paralela no golfe, que competiu com a principal liga do mundo, a PGA, comandada pelos americanos. O dinheiro foi tanto que as duas ligas precisaram se unir e formar uma só, de tamanho impacto que a Liga Saudita causou, principalmente por conta das premiações. E eu pergunto para vocês, será que pode acontecer o mesmo no futebol? Tudo isso faz parte da estratégia da Arábia Saudita de melhorar a sua imagem no mundo, que sempre foi marcada por ditaduras sanguinárias. O príncipe quer que seu país vire uma atração turística para os amantes do futebol. Apesar de Messi não ter ido jogar na Liga Árabe e ter escolhido a MLS, ele é embaixador do país para promover o turismo. A Arábia também investe muita grana em boxe, WWE e Fórmula 1. São mais de 600 bilhões de euros investidos em esporte. Mas depois do golfe, o futebol é o principal alvo dos árabes. Em 2018 e 2019, por exemplo, a final da Supercopa da Itália aconteceu no país saudita, assim como a decisão recente da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona, que também aconteceu lá na Arábia. Em 2017, o Manchester United anunciou uma parceria estratégica com o ministro do esporte saudita, se comprometendo a ajudar a desenvolver o esporte na região. Mas dois grandes eventos marcaram a entrada dos árabes no futebol mundial. Em outubro de 2021, um grupo saudita comprou o Newcastle United. E imediatamente já vimos o clube mudar de patamar na Premier League, tanto que eles já conseguiram se classificar para a próxima Liga dos Campeões. A torcida ficou eufórica com a compra do clube e foram para as ruas comemorar. Em janeiro desse ano, logo depois da Copa do Catar, o mundo foi surpreendido com a decisão de Cristiano Ronaldo jogar pelo Al Nasser, depois de ter recebido uma proposta de 200 milhões de euros por ano. O acordo, inclusive, tornou Cristiano Ronaldo o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Que grana, né, meus amigos? Os quatro principais clubes do país, Olilau, Olitirá, Al Nasser e Olali, têm buscado recursos do governo e também privados para atrair os principais jogadores da Europa e assim acelerar o desenvolvimento do futebol local. Tudo isso é parte da estratégia entre governo e investimento privado para tornar a Liga ainda mais atraente aos jogadores. Hoje, eles avaliam que a estratégia de trazer Cristiano Ronaldo deu totalmente certo, já que impulsionou mais jogadores a aceitarem as propostas dos clubes árabes, ou seja, o efeito Cristiano Ronaldo. As premiações também estão dando um salto. Por exemplo, nessa última temporada, a premiação distribuída nas competições sauditas superou a casa dos 120 milhões de euros. E a expectativa é que até 2030, mais de 480 milhões de euros sejam distribuídos em premiações. A Liga Árabe também espera se tornar uma das mais valiosas, triplicando seu valor e chegando na casa dos 2 bilhões e 100 milhões de dólares em 2030. O CEO da Liga, Pat Janssen, deu uma entrevista falando de como a estratégia comercial tem dado certo. Se liga nas palavras dele. Se você medir por direitos comerciais, esses jogadores que estamos contratando fazem muita diferença. Eles chegam, vendem merchandising, atraem atenção da mídia, o que faz aumentar o valor dos direitos de transmissão, o que atrai ainda mais patrocinadores. E as ambições do príncipe Mohammed bin Salman não param por aí. Em 2027, a Arábia Saudita será sede da Copa da Ásia. E pra isso, eles já estão reformando os estádios e construindo alguns novos. Isso faz parte do movimento para que o país depois possa ser sede da Copa do Mundo de 2030. No fim do ano passado, os jornais europeus noticiaram que a Arábia Saudita quer formar uma candidatura ao lado de Grécia e Egito, sendo três países sediando a Copa do Mundo, que deve contar com 48 seleções. Eles já têm a concorrência também da candidatura tripla, entre Portugal, Espanha e Marrocos, além do bloco sul-americano, formado por Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. E se depender de dinheiro, a gente já sabe onde que essa Copa de 2030 vai parar, né? Alguns falam que Gianni Infantino, presidente da FIFA, está com receio de levar a Copa para a Arábia Saudita depois da péssima repercussão que teve no Catar. Mas ele e o príncipe Mohammed bin Salman já foram vistos juntos várias vezes, inclusive em estádios assistindo aos jogos e nas premiações das competições. O dirigente da FIFA evita comentar sobre a sua relação com o mundo árabe, mas sabemos que muitos dos projetos de Infantino receberam suporte financeiro dos sauditas, como, por exemplo, a expansão de times na Copa do Mundo e também a Superliga Africana. Em 2024, saberemos quem sediará a Copa do Mundo em 2030. Se a Arábia Saudita for a grande contemplada, saberemos que Infantino é um grande entusiasta da grana dos árabes. Até lá, a Arábia quer mesmo se mostrar como uma potência no futebol e montar uma das ligas mais fortes do mundo. Tudo isso para tentar esconder os diversos escândalos de violação dos direitos humanos que o país comete e também das várias acusações de lavagem de dinheiro no esporte, a famosa expressão Sportwashing. Lembrando a vocês que a Anistia Internacional mutou a FIFA por violar políticas dos direitos humanos, quando entregou a sede do Mundial de Clubes para o país árabe em 2023 e também pelas acusações de lavagem de dinheiro. Mas os ministros sauditas negam qualquer acusação e dizem que querem fomentar o esporte no país. E eu pergunto para vocês, será que a Liga Árabe vai bater de frente com as europeias? Cristiano Ronaldo, quando chegou lá, afirmou que a Liga Saudita pode se tornar uma das cinco mais fortes do planeta nessas próximas temporadas. E eu quero ressaltar a vocês que a Liga Chinesa também movimentou o mercado há uns anos atrás, atraindo diversos atletas com muito dinheiro e acabou dando errado, se tornando um completo fracasso. Aliás, o presidente da UEFA, Alexander Seferin, criticou os gastos dos árabes, os comparando com a Liga Chinesa ao falar o seguinte. Eles deveriam investir dinheiro em academias de futebol, contratar treinadores e desenvolver seus próprios jogadores. O formato de comprar jogadores no final da carreira não ajuda a desenvolver o futebol no país. Já vimos o que a China fez e isso não deu certo. Só que a Infantino agora está um pouco diferente, né? A Arábia não está somente investindo grana em jogadores em fim de carreira e está atraindo grandes nomes que podem jogar por boas temporadas por lá, tá? Como, por exemplo, aí Rubem Neves. A gente também vê outros exemplos aí indo para a Arábia. Teve o Eduard Mendy, teve o Khalidou Koulibaly, Hakim Ziyech e muito mais jogadores indo para lá. E até a janela acabar, com certeza, veremos mais nomes interessantes também indo lá para a Arábia Saudita. O presidente da UEFA, na entrevista, também afirmou não estar preocupado com o movimento do mercado. A população da Arábia Saudita é de cerca de 34 milhões de pessoas e uma média de 80% assiste ou joga futebol. Na Champions League Asiática, a Arábia Saudita é o terceiro país com mais títulos, somando seis troféus, ficando apenas atrás do Japão com oito e da Coreia do Sul com doze. Nas últimas cinco finais da competição, em quatro ocasiões, tivemos times sauditas. Em 2022, o Alilau venceu o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes e depois disputou a decisão contra o Real Madrid, um feito histórico para o país. Agora, em relação à seleção, os árabes venceram três Copas da Ásia e se classificaram para seis Copas do Mundo, incluindo as duas últimas. Lembrando que na Copa do Catar, a única derrota da Argentina que foi campeã foi justamente para a Arábia Saudita na primeira rodada da competição. Resumindo, a Arábia realmente está comprometida a se tornar um país do futebol e brigar para estar entre as principais ligas do mundo, investindo pesado em jogadores, em estádios e até a Federação Francesa já fundou quatro academias de futebol no país, em parceria. Será que a profecia de Cristiano Ronaldo vai se concretizar? Será que a Liga Saudita vai ser uma das maiores do mundo? O que você acha? Comenta aí o que você está achando de toda essa movimentação lá do mercado árabe. Lembrando a vocês que eu também fiz um vídeo só falando sobre o mercado árabe, jogadores que estão indo para lá, receberam propostas. Vou deixar o link na descrição caso você não tenha visto, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! Tchau, 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 tchau Tchau.